Música Salve galera, do Clássico Valentinária com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cara, surgiu este evento aqui, acampamento da Genesis, beleza? Quando você conclui essa missão aqui do Javali, o focinho preto, tá? E adicionou todas as caçadas, no caso, cadê esse aqui? Coloca todos os dentes lá do Javali, são 5 por dia, né galera? Eu fui lá e adicionei os que estavam faltando e liberou este acampamento aqui Para eu poder estar matando, tá? Acampamento, o Javali, o focinho preto da Genesis E aqui tem uma estratégia muito boa, vou mostrar para vocês A maioria desses boss aí não precisa estar utilizando a arma, tá? Essa daqui cortante, a eliminação do pacão mesmo, tá? Você pode estar usando armas normais, beleza? Vamos lá então, que eu vou mostrar para vocês aí a estratégia E se você quiser ir de uma forma super e hiper overpower, até escarzeira te fortalece Já deixa o likezão de início de vídeo, galera, que eu notei que muita gente esquece do like É, mano, bora deixar o likezão aí para fortalecer, beleza? Já se inscreva no canal também, tem o botão vermelho Inscrever-se, né, galera? Se está vermelho é porque você não está inscrito Vai lá e se inscreve Bom, então está aqui o evento A Eva apareceu, tá, galera? A gente vai ter que falar com ela aqui Que espécie interessante da Javali A única reação dele é a agressividade, tá? Olha lá, sugiro que você fique bem longe Tá? E o baú ali a gente não tem acesso, tá? Mate o Javali e o focinho preto Galera, é muito simples matar ele Não precisa das armas aqui Eita, essas armas especiais Não gaste armas especiais nele, tá? Vamos lá A primeira dica, galera É você trazer ele Olha lá, tá vendo que ele já até travou ali, ó? Beleza? Ó, a primeira dica é você deixar É, vem aqui nesse cantinho, ó Olha, ele espera de soltar especial, tá vendo? Se ele soltar especial, você consegue estar tirando muito crítico dele, galera Olha isso, beleza? Ou se não, você pode estar usando uma arma normal, ó Ó, pode ter que ver Você pode estar usando uma arma normal, ó Olha que fácil Olha que fácil Mano, eu não vou nem usar a escariseira Deixa ele bater de novo O que eu vou usar a escariseira? Ó Ele vai encher a vida agora, né? Tá Nem, nem, mas você viu que nem precisa Você deixa ele encher a vida A arma ali já dava pra gente ter finalizado Ó Espera que eu soltar um ataque Pra tirar mais crítico, né? Ó Fica aqui, ó Ó Ele vai sair correndo, tá, galera? Vai sair correndo ali, ó Deixa eu aviso, mas não vai encher mais nada, tá? Lebrou o trem aqui Aqui ele fica Ele vai repousar, né? Pra Alguém Beleza? A gente conclui E olha aí, matando ele com as armas É pouco Ele dropa os itens A missão é concluída Facilmente, tá? Beleza? Os outros boss também Você vai conseguir fazer dessa mesma forma, tá? Galera Eu te avisei, ó Ficar longe, tá? Ali com a Eva É Isabelle Não lembro Eu me lembraria de um nome bonito assim, né? Vá até a área de caça A gente tem que voltar lá Pra área de caça, né, galera? A premiação Bauta, ok, ó Beleza? Então é um vídeo bem rapidinho aí, tá, galera? Bem simples Comenta aí se você gastou As armas do evento aqui Quanto muito te dizer Se você gastou Você gastou À toa, né, galera? Beleza? Deixa então, tá? Se você não fez ainda Vai te fortalecer Deixa o likezão Pra fortalecer aí, né, galera? Tamo junto Grande abraço E... Fui! E... E... Legenda por Sônia Ruberti